Essa obra é uma obra muito dinâmica. A escolha do equipamento é fundamental para o bom desenvolvimento da obra. E a versatilidade do manipulador telescópico trouxe vários benefícios no transporte de cargas verticais. E a utilização tanto da concha quanto do gafo traz muitos benefícios, tais como o içamento de cargas paletizadas e também de cargas fluidas, como a argamassa, para fazer regularização de piso e de outras atividades também. Legenda por Sônia Ruberti O caminhão MUC precisa de um espaço maior para se fazer a patolagem dele e um espaço maior de operação. E é uma obra que tem várias frentes de vício trabalhando e a gente precisa do mínimo de espaço possível para que seja patolado o equipamento. E outra vantagem que esse equipamento tem, a habilidade, a facilidade que ele tem de ingressar em vários níveis que é a coisa que não consegue com a lança do MUC, por exemplo. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho